Oi, meus alfinhos pesados! Tudo bom, sou a Jani Lima e sejam todos bem-vindos ao meu canal! Inicia a temporada de final de ano, fecha esse final de ano. Ai, gente, eu tô muito feliz! Minha casa tá aqui maravilhosa com esse cenário lindo, belíssimo para vocês. Hoje vamos fazer o Maquia e Fofoca. Já mete o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Eu ganhei aqui um mega recebido da marca Bercarella. Queria testar alguns produtos, confesso que alguns eu já usei, não vou mentir, mas sim, temos alguns para usar e eu vou dividir aqui com vocês, minhas mulherzinhas. Lembrando que eu recebi um kit de unhas postiças, só que, lá em cima, eu não vou subir mais. E eu já usei e elas são maravilhosas. Ai, aqui nesse kit vieram várias coisas, inclusive presilhas. Eu tô com uma presilha dourada, mas acho que eu deixei lá em cima. Vieram várias esponjinhas. Eu já tirei a daqui pra lavar e eu já usei. Posso dizer a vocês que ela é simplesmente perfeita. Deuas esponjinhas aqui, ó, da Bercarella. Vinho e essa verde, inclusive, Jingle Bell. Que esponja incrível. Aí eu tirei aqui, ela vem nessa embalagenzinha, gente. Que esponja. Perfeito. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar a conta, inclusive, eu vou deixar o link do Instagram da loja onde vende. A loja entrega pra todo o Brasil. Vou começar passando um hidratantezinho, a gente vai fofocando e eu vou mostrando os produtos. É isso. No último vídeo que eu postei, sem ser arrumando a casa pra o Natal, né? Ai, eu vou aproveitar e eles me mandaram uma escovinha. É uma escova barra espelho. E a cor é linda. Ai, aproveitando aqui a minha... Ai, gente, eu não dou conta disso, não. Dessas fofurinhas. No vídeo que eu postei, vou aproveitar pra esclarecer e até pedir desculpas se for o caso. Esse comentário aí que vocês estão vendo, eu acredito que a pessoa tenha se sentido ofendida de eu ter usado a palavra travesti junto com a palavra drag e rainha G, alguma coisa assim do tipo. Vou até reassistir o vídeo pra ver em que momento, que injunção eu coloquei as palavras. Diante de mal, quero pedir desculpas se alguma rainha G, alguma travesti ou alguma drag queen, drag, que eu usei a palavra drag, maquiagem drag, que pra mim é uma maquiagem drag e é a maquiagem que eu sempre me inspirei. Eu vou tentar falar aí, fazer tudo ao mesmo tempo, eu não consigo! Eu sempre me inspirei. São as makes que eu gosto de usar. São makes carregadas, cheias de contorno. Eu me inspirei muito no Luiz, acho que foi a primeira drag que eu vi que eu tive contato. Eu sou muito, muito fã da Lavinha, da drag Lala. Devlin. 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 Isso! Ai, ai, ai! É muito delírio, viu? Xanilírios! Minha gente, eu tô me sentindo, eu tô morrendo, eu tô morrendo calor. Olha, eu quero aqui dar os parabéns a esse artista maravilhoso, não é porque ele tá na minha frente não. Aí eu fiz, mas falei assim na da L. Ai, fazer uma maquiagem drag. Eu recebi esse comentário aí. Não quer dizer que todas as drags são travestis ou pra rainha? Gente, é travesti. E você ficou entendido isso? Quero pedir desculpa de antemão, porque quem convive comigo sabe que eu não tenho preconceito. Se eu falei algo errado, é não por falta de informação, mas prestar atenção mesmo. Porque eu tenho certeza que eu não falei pra ofender ninguém, que eu não tinha falado nesse sentido. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, nesse momento, eu não fui reassistir o vídeo. Mas eu vou pra saber que forma realmente eu falei. Viando de mão, já tô aqui gravando, já tô pedindo desculpa. Vou usar a base Cosmos. Não, vou usar o crime. Da Glaze, da Ruby Rose, esse aqui. Gente, a minha mão cheia de calo da academia. O vídeo tá bombando e a galera tá pedindo muito pra que a Daelle volte pra gravar um vídeo e a gente vai falar sobre tudo. Sobre os bastidores de São João, sobre a nossa briga, sobre o nosso afastamento. mais de dez anos sem se falar o porquê. Tudo, tudo, tudo a gente vai conversar. Eu não sei se eu faço uma que fala, se eu faço só respondendo caixinha de vocês e falando sobre o assunto. Deixa aqui nos comentários você que é de Alagoas, que acompanhou toda essa treta. Que tipo de vídeo vocês querem em meio da Daelle que a gente vai trazer? Ainda essa semana eu vou gravar nesse especial do Natal. Inclusive, olha essa unha. Ai, meu Deus, que delícia de unha. Eu não quero falar muito nesse vídeo sobre a Daelle, mas eu quero agradecer o carinho de todo mundo que veio mandar mensagem e algumas pessoas. Principalmente Davi pertencendo esse bicha passada. Amadurecimento, né, gente? Amadurecimento é isso mesmo. Dominguel entrou em contato comigo pra maquiar ela. Eu já queria maquiar ela há muito tempo. Pra quem não sabe, eu queria fazer o especial. Eu fiz o especial de rainhas. Convidei ela. Eu acho que eu ainda tava grávida. Mas, por algum motivo, e ela também vai dizer qual o motivo no vídeo, ela não veio. Ficou balançada pra mim e aí aconteceram alguns percalços no meio do caminho. E aí ela desistiu e eu super entendi. Também não fiquei querendo saber motivos nem nada. Não perguntei. Só disse o Miguel Tá bom, Miguel. Tudo bem. Não tem problema. Como eu falei, meu filho, derrubou um copo d'água. Não tem problema. Tudo bem. Não tem problema. Porque eu tô nessa vibe, gente. Tá bom. Tudo bem. Não tem problema. Quando eu fui um tempo desse, o Miguel falou Racha e eu comecei a acompanhar. O Miguel me mandou uma foto, foi um vídeo dela. E aí, Racha, o que é que tu acha? O que é que tu acha? E ela pediu. Aí eu disse, oxe. Ou ela perguntou o que era que eu tinha achado alguma coisa. Tipo, o Miguel, o Miguel, não sei. Aí ele pegou, mandou pra mim e falou alguma coisa assim. Aí eu fiz. Oxe, eu não tenho como ver não. Nada da Daiele que é bloqueado. Eu tinha bloqueado, mas não era ela. Ela não tinha bloqueado, ela tinha bloqueado. a Daiele. Ai, meu Deus, como é que eu confio. Eu era, né, gente? Hoje não sou mais. Amadurecimento é tudo. Ela disse, não, que ela lhe segue. Eu disse, oxe a Daiele me segue. Aí eu falei, comentei, passou um tempinho. E o Miguel, Racha, a senhora é péssima, e seguiu a outra. Aí eu fui seguir, né? Aí eu comecei a seguir a Daiele. E aí a gente começou a trocar, comecei a curtir a sua dela, ela curtei as minhas. E aí a gente teve essa aproximação. Não somos melhores amigas. Estou falando isso, a gente só conversa sobre vida, filhos. Também conversa sobre São João, né? Algumas coisas assim. Gostei muito de ter esse contato com ela. Foi bom pra mim, foi bom pra ela, né? Pra gente mudar uma página aqui. Se vocês assistirem o vídeo, foram muitas mágoas dos dois lados, sabe? A gente se magoou muito. E aí a gente vai conversar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso agora, não. Eu vou usar essa verdinha aqui, pequenininha, pra o corretivo. Ela é ter que esponja perfeita, pelo amor de Deus. Quando eu maquiei ela, o Miguel ficou me enchendo. Vamos, vamos olhar o ensaio da Ló de Sertão. Pra quem não sabe, a história, eu fiz parte do grupo. Deixa eu ver aqui. Fazer duas coisas ao mesmo tempo não é o meu forte. Eu passei lá durante 2007, eu entrei em 2007, mas o São João já tem acontecido. Então, eu passei em 2008 até 2015. No meu último ano, eu fui rainha. Nesse último ano, houve alguns problemas pessoais com uma única pessoa da quadrilha. Eu era rainha, fui convidada a me retirar do cargo. Na verdade, eu não saí nem tanto porque eu fui retirada do cargo, mas pelo motivo que foi, sabe? Eu tinha sido muito boa. E quando eu falo que eu fui muito boa, não estou dizendo que a Dayele, que é a anterior, foi ruim. Não, estou falando de mim, Jane, eu, Jane. O espetáculo era bom, mas era poluído. Hoje em dia, a gente se enxerga de uma forma diferente. E que o ano tenha sido muito bom para mim, que eu tenha sido uma rainha muito boa. E aí me tiraram, motivos que eu não concordava e aí eu saí por esse motivo. Hoje em dia, eu saí por esse motivo. E aí todo mundo sabe que teve um rompimento da Lua do Sertão, com o Davi Perdigão e algumas pessoas de diretoria. Até hoje, as pessoas me culpam por isso. Eu tive uma parcela de culpa, mas era muito mínima, muito mínima. eu acho que uma saída de um destaque, ela não faz com que todo mundo, ou a grande maioria da quadrilha saia, da diretoria, tinha uma força maior que quem participou sabe que não é. Mas aí foi feita uma lavagem cerebral em alguns componentes que ficaram e as pessoas começaram a me odiar, como se a culpa tivesse sido minha. Mas não foi. Quem saiu sabe que não foi. Está tudo bem, passou. Ai, meu Deus, eu só estou falando isso porque um monte de gente ficou me perguntando e está tudo bem, gente. Foi maravilhoso tudo. Tudo que aconteceu o que tinha acontecido. E anos se passaram, as pessoas sempre me odiando. Entrava gente, saia gente da Ló de Sertão, mas a pauta era sempre odiar a Jone Lino. E aí começou a ficar mexendo o saco. Vamos olhar o ensaio, vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. E o Jaelto tinha levado o Luca, eu estava em casa sozinha, fui. Olhar o ensaio. Não me senti incomodada, juro, não me senti incomodada. Eu já entrei no ensaio de uma junina e eu me senti incomodada, não me senti incomodada não. Eu vi que tinha algumas pessoas que me olharam feio e está tudo bem. Em qualquer canto que eu chegava vão me olhar feio, algumas sim, algumas não. A grande maioria não me olhou feio, pelo contrário, eu fui bem recebida pelas poucas pessoas que eu tenho contato. Inclusive, quero mandar até um beijão especial à Sandra. A Sandra é maravilhosa, adoro a Sandra. Já me odiou também, está tudo bem, gente. Eu também já odeiei várias pessoas e também procurei ser odiada. Nunca fui a melhor pessoa do mundo e nem quero ser. Tenho os meus defeitos. O que vale, como eu sempre digo, é o reconhecimento, é o amadurecimento e eu sou isso, gente. A Sandra até brincou, eita, o bom filho é a casa torna. Aí eu, essa música, alguma coisa assim, eu nem prestei atenção direito. e eu disse, eita, estou toda arrepiada, tirando onda, né? Mas, não com falta de respeito para quem está perguntando, não, gente, eu não vou dançar na Lua do Sertão, pelo amor de Deus, eu não posso mais ter amizade, nem ficar próxima de ninguém, de algum grupo aqui em Lagos, que as pessoas já ficam dizendo que eu vou dançar na quadrinha. Eu não vou dançar e eu não estou desgenhando nada. Não, não vou dançar. Não, gente, eu não vou dançar porque eu não vou dançar, não estou desgenhando nenhum grupo, estou falando mal nem nada, eu só não vou dançar, eu não me vejo mais, eu não me encaixo mais no São João e a Lagoa. É dentro de quadra do São João e da Lagoa, sabe? Davi, para mim, quando o Davi Perdigão parou, eu acho que, no meu ponto de vista, quando o Davi Perdigão parou, eu parei na Lagoa, sabe? Não faz sentido para mim não dançar se não for com ele, como também não fazia sentido para mim no São João do Ceará dançar sem sair com o Nelson. Se o Nelson um dia chegasse para mim e dissesse, eu não vou mais dançar, mas eu não vou dançar não fazia sentido sabe quando não faz sentido? Não faz sentido para mim, gente. É como... Eu não sei explicar, eu só sei sentir, Neymar. E outra coisa, né, gente? Sendo bem sincera mesmo, já deu. Gente, eu estou no movimento. Há 30 anos da dança quadrilha, destaque é um... Tá ligado esse cabarete? Sou destaque há um tempão aí que vocês acompanham. O fato de eu ter saído de Alagoas, para mim, já foi um máximo para mim, sabe? Quanto São João, quanto que eu podia realizar. sinto que já... Meu dever já foi cumprido, porque eu não me encaixo mais aqui, sabe? Eu não me encaixo. Quem sabe de uma outra forma, dançando assim, eu ainda não me vejo em grupo nenhum. É aquele negócio, a gente nunca pode dizer... Nunca. Inclusive, dona Daely, se você estiver assistindo esse vídeo, viu, bicha? A senhora deixou os cílios da senhora e eu vou devolver? Não. Vai ficar pela troca dos cílios que a senhora levou meu. Pasma esses cílios da Bertarela. R$5,99. Olha que cílio lindo. Lindo, lindo, lindo. Mas eu vou usar esse aqui que eu quero fazer em olho gatinho também da Bertarela. Olha isso aqui. Não vai ser agora. Agora eu vou testar o pó com a esponjinha. Calma, fica aí, calma. Gente, eu ganhei também essa necessaire que eu vou colocar esmaltes. Veio presilhinhas, veio essa em uma douradinha. Olha que linda essa presilha. Tudo, né? Unhas. Aqui está só a caixa da unha porque eu usei e ela vem com adesivos. Eu tenho visto aqui na embalagem unhas e adesivos e não vi o adesivo. Colei com cola. Quase estraguei minha unha. Vou guardar porque esses adesivos aqui são ótimos. Esses são os pacotes de esponjinha. Esse daqui é para líquido. Eu acabei esquecendo que eu podia também usar esse daqui. É mais para a base cancha. Base bem suída mesmo. Essas esponjinhas aqui porque você coloca no dedo e ela não absorve. Ela tem a textura de esponjinha mesmo e aí você faz aqui. Gente, é perfeita para auto maquiagem. Para maquiar na cliente eu não sei se seria ideal mas para auto maquiagem isso aqui é perfeito. Dizeram, né? Essas esponjinhas maiores. Estou com pena, gente, de gastar. Essa daqui eu vou aplicar o pó na região dos olhos e essa daqui eu vou aplicar no resto do rosto. Ai, gente, como é boa. Bem macia, ó. A qualidade do produto. Muito boa. Deixa aqui para vocês ela é material. É a sensação dessa esponja. Para falar esponja eu quero molhar essa esponja no final do vídeo para ver que tamanho essa bicha vai ficar porque aqui ela está seca e ela já é desse tamanho e essa daqui é a normal. Só que essas duas aqui não está escrito. Testem. Só testem. Me enviou. Essa daqui não é o banana. Eu também tenho o banana que fica. Gente, olha a minha necessidade só da estarela. Esse pó já está acabando o bichinho. é o banana e eu vou usar esse aqui que é da linha profissional em três tons. Tem a cor 2, 1 e 3. Só que a cor 1 eu usei na da... Ah, não. Está aqui. Desculpa. Eu deixei lá em cima. Essa aqui é a cor 1. Vieram os três pós. Ó. Perfeitos. Vou colocar aqui o pó. Essa é a cor 1. É bem fininha. Vamos lá. Colocar só na cor 1. Ai, gente. Eu vou na pau. Tigo um belo. Tigo um belo. Tigo um belo. Não, não é. Vou fazer o resto do rosto. Ai, gente. Essa esponjinha aqui. Olha, gente. Essa outra é mais para produto líquido. E essa daqui é para pó mesmo. Aff. Não tem comparação. A aplicação. Bem sequinha. Deixa eu ver se vai oxidar meu corretivo. Não oxidou. Porque, geralmente, quando eu boto o pó aqui para cozinhar, volta todinha. Meu olho do cheiro fica escuro. Esse daqui não oxidou. Eu não fiz vlog porque eu comecei a filmar, só que como eu não fiquei até o final, cheguei lá bem rapidinho, quando o pessoal estava trocando de roupa para começar o ensaio, eu fui embora. E aí, eu não quis postar porque os meninos fizeram o Dalmy e o Miguel fizeram um vlog tão legal lá no canal deles. Eu disse, ah, não quero o meu vlog ruim, sabe? Eu sou muito chata com essas coisas. Eu não queria postar qualquer coisa. Como eu não fiquei para finalizar o vídeo, eu fiquei só com alguns trechos que eu não achei necessários, já que não ia ter o conteúdo final e também não ia enganar vocês de dizer isso. Ah, é da Lua do Sertão, sendo que não ia ter nada para vocês assistirem o ensaio. Eu quero muito poder participar do São João de Alagoas dessa forma, sabe? De quando tiver ensaio, eu ir lá fazer entrevista, conversar com as meninas, conversar. Eu quase não tive contato com a Annelise e foi muito rápido quando eu consegui falar com ela. Eu já estava esperando já que eu fui me buscar. Ela é belíssima, maravilhosa, do meu coração. Uma boneca, mulher. Está linda, está linda. Para quem não conhece, eu acredito que algumas pessoas já conhecem aqui no meu canal. A Annelise, ela é a atual noiva da Lua do Sertão e é uma menina maravilhosa. Muito, muito boa, não só dançando como pessoa, sabe? Ela é muito iluminada, mas eu acho ela tão na dela. sabe? De se envolver com um vestido, de polêmica, essas coisas. Ela é muito tranquila em relação a isso. Muito, muito, muito madura. Muito traz ela aqui para o canal. Acho que ela já esteve no canal maquiando ela, mas ela era da Flor de Chica. Era da Flor de Chica. Não, ela era noiva de alguma quadrilha, não estou lembrada. Gente, eu acho que era a Gonzaga, não lembro. Maquiei ela no quadro, que eu fiz um quadro especial também, acho que foi em final de ano, final do ano. Maquiava as divas de São João de Alagoas. Ela foi uma das minhas escolhidas e eu quero muito, muito, muito que ela brilhe cada vez mais. Eu adoro a Annelise, gente. Adoro a Annelise. Conhecer um pouquinho da história dela, quanto ela é esforçada, sabe? Dançando com a Adriana. Porque a Racha tem três cílios. Três cílios e se dedica super ao São João. Não sei como ela consegue. Vou passar aqui uma mascarazinha para a gente aplicar os cílios. essa caixinha vem em três pares. Não tem o valor porque foi recebido. Ela é maravilhosa, principalmente para quem gosta de levantar, olhar, fazer aquele foxy. os que já vem cortando... Ah, mas esse cílios é pequenininho. Sim, gente, ele é para dar esse efeito o mesmo, para colocar do meio para o final, só para alongar. Aí, vai ficar lindo e natureza. Outra coisa também que eu recebo direto, no meu direto, toda vez quando eu abro caixinha, é só essa mesma pergunta. Não tem outra pergunta, é só essa, só essa pergunta. Quando você ainda vai dançar a quadrilha? De onde você ainda vai dançar na paixão? De onde você não sabe o quê? Só isso, só isso. Se eu vou dançar a quadrilha, se eu vou dançar na paixão. Eu acho que é muito cedo para falar sobre isso. Eu acho que as pessoas interessadas, não que eu não deva satisfação para que vocês não devam saber ou algo assim do tipo, sabe que vocês me acompanham assim aqui há muito tempo. Eu sou muito grata a todo mundo que torce por mim e tudo mais. Já conversou, já conversou com a diretoria da quadrilha, conversando ainda. A gente teve uma conversa entre elas e tem que estar conversando. Nem quero e nem posso falar sobre isso agora. Eu acho muito cedo, sabe gente? Eu acho muito precoce falar sobre Jana e Lima no São João agora. Eu acho muito precoce. Precisando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Colar os cílios e falar sobre São João não tem condições. Perfeito. Eu sei, né, que vocês ficam aí nessa expectativa para saber se eu vou dançar e tudo. eu sei, eu entendo, gente, o carinho de vocês. Eu não fico chateada que quando alguém me pergunta ou toca no assunto ou desconverso eu falo ai, tá, tudo bem, não sei o quê. Desconverso mesmo porque não é um assunto que eu quero tocar agora. Eu acho que eu vim me preparando. Eu sei que eu vou parar, um dia eu vou parar. Um dia eu pararei, pararei. Eu sei que muita gente me conheceu de um tempo para cá e que para muita gente, para algumas pessoas, não sabia que eu existia, principalmente no Ceará. depois que eu cheguei no Ceará e as pessoas começaram a me acompanhar. Ai, Jânia, que bom que a Paixão tem que ser a gente pode se conhecer, não sei o quê. E aí, não para agora, não para. E parece que eu comecei ontem, né? Quando eu digo ontem, ano passado. Parece que eu comecei ontem no São João e não foi bem assim, né? Quem me acompanhou de tempo, sabe? E essa minha conversa de parar é longa. Gente, é longa, é longa. Essa vontade de parar e a coragem que eu não tenho, que eu fico medo de me arrepender, sabe? Logo, logo, vocês vão saber da minha decisão, decidido entre eu e a diretoria da Paixão Nordestina. Eu tenho aqui duas coisas que eu gosto muito de usar no lápis. Esse lápis de boca com esse gloss e esse, fala lipcombo, né? E esse lápisinho daqui de New York com esse gloss da Ruby Rose. Eu não sei, acho que eu vou mais com esse rosinha. Do lado, ele é transparente. Assim que coloca lá, depois ele vai ficando rosa. Olha a diferença de baixo pra cima, tá vendo? É um glossinho mágico que eu amo. Olha que boca linda. Amei os produtos que eu testei da tia Bertha, apaixonada por essa esponja. E essa aqui, cadê ela? Essas duas esponjinhas aqui, maravilhosas. Eu amei, amei, amei. Eu amei testar. Eu vou molhar pra vocês verem como é que fica. Eu tô curiosa. Olha esse mega esponjão. Gente, isso aqui pra fazer uma maquiagem no corpo, artística daquela de pintar o rosto todo aqui, o colo, é mara. Olha isso aqui. Amei, perfeita. Macia, tá vendo? Mas ela não é tão macia quanto a e a Avinho. Gente, essa daqui é nível Mariana Saad, sério. A Bertarella super arrasou nessas esponjas. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, se vocês querem mais vídeos assim, se maquiando e falando, contando as fofocas aí que tá acontecendo, não esquece de deixar o like e se inscreva no canal pra poder ficar acompanhando todos os vídeos quando eu só tava. Você pode também ativar a notificação que fica aí por baixo. Pode procurar lá um sininho, você clica lá e vai aparecer todas. Você clica lá em todas. Um beijo enorme na sua marca de vocês e até o próximo vídeo.